Olá pessoal, eu sou a Mariana Nunes, sou atleta de kickboxing da Confederação Brasileira, sou vice-campeã mundial, sou por dois anos consecutivos a melhor do Brasil na minha categoria, fui nomeada com esse lindo troféu, a melhor atleta do ano de 2019. Essa semana a gente está em comemoração, porque no dia 30 de novembro a gente comemora o dia internacional do kickboxing e isso é uma grande vitória para nós. O kickboxing mudou minha vida desde quando eu entrei na Confederação, eu aprendi que na vida sem disciplina, sem foco, sem determinação, você não consegue alcançar seus objetivos, não só no esporte, isso leva para a vida. Eu viajei por muitos lugares que eu jamais achei que eu iria, não tão cedo, e conheci pessoas especiais, fiz muitos amigos, eu tive muito reconhecimento e hoje eu posso incentivar pessoas a seguirem seus sonhos, eu incentivo muitas crianças e tudo isso através do esporte. E é com muita honra que a gente essa semana comemora pelo reconhecimento que teve o kickboxing no dia 30, que é o reconhecimento olímpico. Se você não conhece o kickboxing, eu te convido para conhecer a Confederação Brasileira.